Muito bem, e a reportagem do blog dia 6 da Rádio, Vida Uem, Rádio, Pedro Rádio, faz aqui registro diretamente da hora de final, quando o São Paulo, a chava de ser campeão, o São Paulo, a chava de ser campeão, a chava de ser campeão, com uma mão para cima do Flamengo, com uma mão para Cana, no caso de uma coisa que ele deu, que ele deu o São Paulo, pela primeira vez, pela primeira vez, pela primeira vez, o São Paulo é campeão da Copa do Brasil, em 2000, no ano de 2000, chegou perto, mas perdeu o dia, o São Paulo, o São Paulo, o São Paulo, o São Paulo, que ele é campeão, a Folha do Brasil, E aí, meu nome do bloco, que assim trabalham, da UF, Rádio, 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 Rádio. E aí, meu nome do bloco, que assim trabalham, da UF, Rádio, 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 Rádio.